Fala galera do Youtube, eu sou o Muxibir, essa noite eu não consegui dormir muito bem, vou falar sobre mosquito, que tipo assim, tem o quarto todo pra ele ficar, ele tem, por exemplo, ele pode brincar no seu computador, ele pode assistir TV, ele pode cantar, quarto todo, todo. Onde que ele vai ficar? Na porra do teu ouvido, você tá no escuro, breu total, não tem uma luzinha, nada, nada, sim, escuro, ele consegue identificar o teu ouvido, como é que ele faz, o que que tem de sensor nele, e o que que tem dentro, tipo, só tem cera no ouvido, que porra é essa? Nossa, que é leite condensado pra ele, ah, eu vou comer uma serinha agora, já viram que tu não consegue matar, é um só, e tu não consegue matar, ele é tipo imortal assim, tu acende a luz, ele evapora, é impossível matar um mosquito no escuro, aí tu acende a luz, ele some, desaparece. É isso aí, passei essa noite aí, sofrendo com os mosquitos, fica a dica pra galera aí.